E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 100 clubes mais segreda E hoje eu vou mostrar pra vocês quais são as 10 seleções mais caras da Copa do Mundo Será que a seleção brasileira é a primeira? Você só vai saber disso assistindo o vídeo todo aqui do canal Então já vai deixando aí o seu like porque deu muito trabalho ter esse vídeo aqui como sempre E é isso mano Então família 10ª seleção mais cara da Copa do Mundo é a Croácia Encabeçada pelo Luka Modric que é o jogador mais caro do time No total a seleção custa 341 milhões de euros Cada croata vale em média 14,83 milhões de euros Não é nada ali surreal, é um valor normal de mercado lá na Europa Já em nono encontramos a seleção do Uruguai que está avaliada em 367,5 milhões de euros E o atleta mais caro da seleção uruguaia é a Luiz Soares Seguido ali por Cavani que está bem na cola dele E cada jogador vale em média 15,98 milhões de euros na seleção uruguai Também não é nada surreal, está ali para e para com a seleção da Croácia Agora em oitavo a seleção portuguesa de Cristiano Ronaldo Claro, é o jogador mais caro da seleção de Portugal E a seleção de Portugal vale 468 milhões de euros Um milhão mais caro que a seleção do Uruguai E cada jogador ali vale em média 20,3 milhões de euros na seleção portuguesa Claro que o Cristiano Ronaldo ajudou muito para essa média ficar elevada da seleção E em sétimo temos a Argentina de Lionel Messi Ali uma posição acima de Portugal de Cristiano Ronaldo E a seleção argentina custa 708,5 milhões de euros A partir daí que a coisa começa a ficar mais cara, um pouco mais estranha Cada jogador na seleção argentina custa em média 30 milhões de euros Já em sexto temos a famosa geração belga Que é uma seleção cara, já que a maioria dos jogadores jogam na Premier League A seleção belga custa 758 milhões de euros Cada jogador ali custa em média 32 milhões de euros por ali E é óbvio que os jogadores mais caros da seleção belga são De Bruyne e Eden Hazard De Bruyne é um pouquinho mais caro do que ele Chegando na quinta posição encontramos a fortíssima seleção alemã Que custa 872 milhões de euros Mano, é muito dinheiro, o negócio já está começando a ficar pesado demais E cada jogador custa em média 37 milhões de euros É uma seleção realmente bem cara Bem menos badalada ali do que as outras seleções A seleção inglesa é a quarta nesse ranking E custa 874 milhões de euros E quem ajuda essa média a ficar tão elevada é Harry Kane e Dele Alli A dupla ali do Tottenham São dois jogadores realmente bem caros Subiram muito no último ano no mercado Então por isso principalmente a seleção inglesa é a quarta mais cara da Copa do Mundo Cada jogador da Inglaterra custa em média 38 milhões de euros É um valor meio que normal para a Premier League Mano, 38 milhões de euros Agora em terceiro temos a Canarinho A seleção brasileira Que custa 950 Fou que milhões de euros Mano, é muito dinheiro Praticamente 1 bilhão de euros custa a seleção brasileira Claro que o Neymar e o Felipe Coutinho contribuíram bastante para esse valor tão elevado da seleção brasileira Só eles dois custam mais de 300 milhões de euros juntos Mano, e esse valor ainda pode subir né Ele com a possível transferência do Ederson Pode ser por um valor bem mais elevado do que quando ele chegou na Roma Então tende a subir E a seleção brasileira talvez aí nos próximos anos Torne-se a segunda, a primeira É bem complicada de expor Cada atleta em média da seleção brasileira custa 41 milhões de euros A seleção espanhola custa 1 bilhão e 40 mil euros Mano, muito dinheiro mesmo Puta que pariu mano Mais de 1 bilhão de euros velho O que essa seleção espanhola tem de tão caro? Talvez o Isco né E cada jogador da seleção espanhola ele custa 45 milhões de euros em média Claro que alguns são mais caros Tipo o Isco né velho O Isco é bem caro realmente E é muito money velho Tipo mano 1 bilhão É algo surreal Se a segunda já custa 1 bilhão Imagina a primeira Quanto você acha que custa? Custa 1 bilhão também né mano A seleção francesa é a mais cara da Copa do Mundo E ela é 80 mil euros mais caro do que a seleção da Espanha Então custa 1 bilhão e 80 mil euros a seleção francesa É uma seleção bem cara realmente E quem ajudou esse preço ficar tão elevado Foi aquela Tartaruga Ninja Ou Mbappé né velho O cara é caro Também tem o Pogba que também foi caro pra cacete Tipo o Manchester United Cada jogador da seleção francesa custa em média 46 milhões de euros E galera o vídeo de hoje foi esse Se vocês gostaram já vai deixando aí o seu like É muito importante o seu like Porque me motiva a trazer sempre vídeos aqui no canal Não se esquece também de comentar qual a seleção mais forte dessas 10 aqui que eu citei Qual a seleção você acha que vai ser campeão da Copa Eu acho que vai ser a seleção brasileira ainda Foi um tropeçozinho ali na estreia Mas nada demais Não se esqueça também de se inscrever no canal De ativar o sininho velho Porque é muito importante pra você receber todos os vídeos que eu postar E siga também lá no Instagram Porque eu posto vários amigos de vídeo Várias coisas top aqui sobre o canal Por hoje é isso Um grande abraço do Francesco E aí E aí E aí E aí Obrigado.